Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal eu já peço a vocês que não for inscrito que se inscreva deixe seu like deixe seu comentário pessoal isso é muito importante para o crescimento do nosso canal bom como vocês viram no último sábado do fim de semana a gente teve um a gente fez uma live e nessa live a gente já fez o plantio né então a soja eu dei uma adiantada um pouquinho no tempo aqui agora a gente vai começar a pulverizar e vai começar a comprar umas máquinas está faltando ok porque a gente tem que dar início né que as pragas lá embaixo na roça tive lá hoje estão a bagunça danada então pessoal pessoal na última live me pediu é pra que eu colocasse 296 na bomba de 2000 litros aqui pessoal não tem como eu tá fazendo isso não tem como porque ele não tem rodas finas certo não tem roda fina já verifiquei já olhei e ele não tem roda fina ok não tem roda para passar veneno então o que que infelizmente a gente vai ter que fazer a gente vai ter que comprar outro trator vamos ter que comprar aqui um vamos comprar um uniport aqui e vamos colocar o 296 no tanque d'água então ok vamos tentar aqui eu vou é comprar o jacto zinho bem pequenininho que vai combinar 100% com a que a gente tá com que a gente tá trabalhando aqui vamos comprar o jacto zinho aqui né porque não vai ter outro jeito vamos comprar ele e vamos né comprar o tanque de água porque não é porque faça a mão boiadeira não quis não é porque eu não quis não gente é que infelizmente a gente não tem não tem como a gente colocar ele aqui sem roda fina que se a gente colocar sem roda fina ele vai amassar um monte de coisa não tem outro jeito eu vou ver se eu consigo encontrar o tanque d'água aqui vou procurar aqui por por marca que vai ser mais fácil a ele então vamos colocar o tanque d'água lá para a gente para a gente para a gente poder começar a passar nosso veneno é um preto mesmo vamos que vamos então vamos comprar ele e começa a comprar aqui já pessoal que vamos né vamos colocar o 296 no tanque d'água pessoal lembrando que a gente não tem ponto se eu não me engano não vai ter ponto de abastecimento de fertilizante por aqui ok então a gente vai ter que usar os comandos vamos testar ali na caixa d'água mas acho que a gente não vai ter não ok pessoal tá chegando eu peço a vocês aí que se inscreva no nosso canal lá no tweet segue a gente lá que a gente tem é todo todo dia depois das 8 horas da manhã a gente tem um encontro marcado lá na tweet tá esquece disso não a gente está com a série lá o recomeço ok ó e deixar o 296 no tanque d'água porque aí a gente vai ver se aqui tem é é pessoal não tem essa caixa d'água tá aqui só de enfeite mesmo a gente não vai conseguir pegar nem água nem fertilizante nela e vamos ter que usar o comando aqui então ó ó e a gente tá cheio bom vamos Vamos ali pegar o Uniport Eu comprei ele pessoal Porque ele é bem pequenininho Ele é bem propício Aqui pra nossa série Gosto muito desses Danadinho aqui Já joguei, jogo ele no meu mapa Tem um mapa pessoal meu Que o Fazenda Santa Bárbara que eu não vou liberar Então eu uso ele muito lá na série Ó Vamos encher ele aqui Vamos levar ele cheio Vambora Pessoal que tá chegando agora Eu peço a vocês aí que se inscreva No nosso canal e ativa pessoal Por favor Ativa o sininho de todas as notificações Pra vocês ficarem por dentro de tudo O que tá sendo postado aqui no nosso canal Em breve vem mods aí Tem um pessoal que tá querendo que eu presente mods aí Que estão terminando mods Tem um pessoal terminando mapa Vai e vem aqui pro nosso canal Então fiquem ligadinhos aí Porque tem novidade pra vir aí Sem contar no Fazenda São Miguel A gente tá A gente tá Tá com A gente tá mexendo nele Olha o jeito que tá a sorte Pessoal Tá suja Mas é suja mesmo Olha isso aí Tá bem suja Vamos ter que Cuverizar ela Vai lá Então vamos Pessoal Deixa eu ver se não vai dar problema Dá uma olhada aqui Vai dar certo Vamo que vamo que só Vamo que vamo que só Olha isso Olha isso pessoal Passa Passou 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 Oi, oi, oi E aí E aí E aí E aí Antivan E aí E aí E aí E aí pessoal bora compartilhar, bora comentar, deixa nos comentários aí que vocês estão achando a nossa série, ok? Vamos que vamos! Deixa eu ver se essa barra vai até ir a nascer, é melhor fechar isso aqui. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, ok? No próximo episódio a gente vai terminar de fazer a nossa pulverização, ok? A gente já está bem adiantado, a gente já deu dois riscos e como essa barra é bem larga, a gente já conseguiu fazer boa parte da parte do fundo da roça. E é isso aí pessoal, fiquem com Deus e até a próxima, fui!